E aí galera tudo bem estamos aqui no DCS World F16C Viper é é pessoal isso que vai ser o último vídeo de 2023 a não ser que o pessoal do DCS lá faça uma atualização daquele tipo de recurso só isso que tem de mostrar não tem jeito já que esse é o último vídeo do ano eu postei durante essa as semanas de dezembro antes do Natal que esse aqui é o último e os vídeos e do F16 vou colocar mais um aqui eu tinha colocado do IM 120 teve uma postagem boa o pessoal deu muito like eu vou colocar ele de novo desse aqui de forma eu vou colocar um Wack vou tentar interagir com ele para ver se ele me dá a as condições do alvo que para onde eu vou atirar copiou a o meu rádio eu já configurei de modo que fica facinho aqui isso aqui não é o tutorial não pessoal só um vídeo de final do ano tanto aqui isso aqui é o último vídeo de 2023 Feliz Natal e feliz passagem de ano Bora lá vamos lá vamos pegar um caboclinho ali pessoal beleza só dá uma pausinha aqui como eu falei aqui ó tá estamos aqui no mapa de nevada vamos executar qual é a na verdade a mesma missão que eu tinha postado só que aqui eu coloquei o ao ar ao amigo 29 aqui sequim para para pegar alguém e esse aqui é o ao ar que vão tentar interagir com o rádio na frequência 305 a frequência 305 é o setup aqui do f16 do DCS e eu coloquei essa mesma frequência do ao ar que então eu já vou escutar ele aqui não preciso nem configurar rádio coisa simples decolamos pergunta ele se tem alguma coisa se encaixa o alvo pergunta se ele é hostil e aí a gente atira de novo Bora lá let's fly vamos voar para lá vamos decolar como falei desconsidera a decolagem que o rádio aqui tá meio esquisito por nas bases e a tem um vídeozinho para a gente se divertir pessoal é tutorial não ao subir ali dá um cheiro e é quatro aí m2 sai do in né eu espero usar o mínimo possível sabe como é que é esses miga aqui no DCS né tem uns ó aquele ó e se não me engano eu coloquei ele aos vinte e pouco tá vinte e quatro mil pesos e pode falar se o mig enxergar ele no radar vai vir que nem leão haha vai vir que nem leão para cima mesmo deixa eu ver como é que tá o mig lá ah o que que eu falei ó o bichinho tá sequinho já tá vinte e sete peraí deixa eu subir de boa aqui beleza bora lá let's fly vamos voar último vídeo do ano pessoal vamos dar uns tirinhos sobe barata trem de pouso tiro pós combustão vamos economizar dinheiro do contribuinte liga liga beleza vamos subir de boa já comigo tá subindo ele sabe que ele tá querendo pegar o ao ar que fala é lógico vi quem que não quer pegar o alvo desse tá tudo ok peraí só de ligar esse aqui pra ficar bonito na foto vamos perguntar a ele se tem alguma coisa acho que é isso mesmo acho que é isso mesmo beleza fica de boa aí miguel tô aqui pra te proteger eu acho hahaha eu acho peraí deixa eu mudar pro iphone 2 ali ops beleza vamos virar pra lá o ming ainda não apareceu ele tá aqui o E3 vamos ligar o armamento aqui que cediu pra ser vergonha disparei uai o trem não dispara o trem não dispara o cara atirou em mim amanece não ligou o armamento hahaha vamos ficar de boa aqui já já o migo mostra os dentes ali pessoal vamos ver se dá tempo de eu perguntar a ele se é hostil com o AWAC geralmente as ah tá passando por waypoint tudo bem o ming deve tá vindo que nem sangue nos olhos deixa na varredura de 60 que não vai adiantar mesmo vamos aguardar vamos aguardar vamos aguardar vamos aguardar como falei aquele negócio isso ia ter dó de munição não parceiro aqui ó a ele ali ó tá vendo aqui no mouse um pouquinho pra esquerda ó já não não é o E3 é o E3 ó o migo 29 lá ó opa 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 agora a coisa é séria agora a coisa é séria pera aí pessoal deixa eu fechar a boca ainda não apareceu podia a ele aqui ó ele tá doido pra pegar o AWAC vamos deixar ele aqui no centro opa esqueci das minhas contramedidas outra medida automático a ele aqui ó nossa 36 eu sei que esse cara tá lá em cima ok 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 E aí Deixa eu travar nele aqui pessoal, que ele já tá ali Contato hostil É mesmo? É por isso que ele tá lá na estratosfera Tá doido pra pegar o... Vamos ver o que vai dar isso aqui pessoal Último vídeo do ano Vacila não, vacila não Atira um, dois, três Se brincar eu atiro tudo Mas tem que pegar ele, tá doido pra pegar o Oyaque? Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu gastar o dinheiro do contribuinte aqui pessoal Vamos dar bobeira não Último vídeo do ano Tô atirando, tô atirando Tô atirando, tô atirando Não bobeia não Vamos ver se ele é esperto Ele atirou, ele atirou É, filho da mãe atirou, filho Atirei de novo Vai, contramedida Resolve a situação aí Pelo amor de Deus Peguei, 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 peguei Contramedida, contramedida Vai, vi, desce Peguei, peguei, peguei Morreu, cabrita Contramedida, vi Se vira aí Opa, morre não, piloto É, vi É, nós tá Voltei de fazer uns vídeos com a Yaman aqui, velho É, beleza Dez minutos É, olha Vocês deram sorte, viu, vi Vocês deram sorte Se não é eu aqui Vocês estavam fritos E aí, pessoal Vale o like ou não vale? Último vídeo do ano F-16 Vai pra aqui DCS World Livrei o rabo do pessoal lá do OVAC Que esse caboclo lá fica no ar-condicionado Aí, ó Olha eles aí, ó Vocês sabem que esses caras ali ficam de boa, né? DCS World Último vídeo do ano, pessoal Dá um like Fazendo um favor Ó o nosso amiguinho ali, ó Achou que ia pegar o OVAC E eu disparei quanto? Nossa senhora Disparei três míssil pra pegar o cara, vi É lógico, vi O OVAC vale muita coisa, né? Não vou tá preocupado com míssil não, vi Dispara um, dispara dois Tem que pegar o cara, vi Não bobeia, não Valeu, pessoal Não esquece, não Compartilha o vídeo Pelo amor de Deus O YouTube acha que eu sou empregado deles Valeu, fui Feliz Natal e passagem de ano Valeu Tópico Tópico Existe Dei Tóni Atomico Contra Tópico É Tópico É Tópico É Tópico Tópico Obrigado.